Bem, mais vídeo aqui no canal do Atleta da Vida. Comecei errado. Sim, bom dia, tarde ou noite. É, começa com bom dia. Depois, mais vídeo aqui no canal do Atleta da Vida, sou o Kai. E é isso aí. Então, esse vídeo aqui é um FD, ficção de debate, de anime de domingo, tá? E, tipo, é um OVA. Porque sim, o próximo também é um OVA. Porque sim. E tá foda ver filme, cara. Anime de temporada é legal, mas pegar vários dá tudo um problema. Eu pego demais. Eu tô com muito anime pra ver ao mesmo tempo. Eu tô surtado no final de semana, porque engaveta tudo no final de semana. Eu não consigo ver nada, só consigo ver anime. Quer dizer, só vejo anime, não vejo outras coisas. Tem um monte de coisa atrasada que eu não consigo ver. E o filme fica meio que descanteio. Deve ter que pegar umas coisas bem curtas e bem rápidas, senão eu não consigo ver também. E eu tô pegando uns OVA mais curtos. Esse aqui tem 43 minutos, não é tão curto assim, mas... Deu pra ver. Ele chama Break Age. Break Age é um anime... Deixa eu ver onde vem. Anime de 1999. Bem antigo até, né? Já tem uns 20 anos. Poucos anos. E ele é um filme adaptando um mangá do mesmo nome, que é de 1992 até 1999. Então o mangá acaba, o anime meio que adapta como um OVA especial. E eu vou colar aqui a tela pra vocês verem. É o mangá, tá? O anime é um mangá de 10 volumes, 62 capítulos, finalizado em 99. E no mesmo ano, depois, um pouco, lança o anime. Que é apenas um OVA especial, em setembro. Eu não sei o que adapta, não sei quanto adapta. Eu não sei nada, tá? Aí você me pergunta, esse OVA é legal, bem... É um romance, como eu disse aqui. Até um... Uma coisa até estranha, porque ele é um shonen de mecha, né? Só que ele não é mecha de verdade, é videogame. É um shonen de videogame e mecha. Ele é um pouco sci-fi também, levemente. Mas tem um romance ali, básico. A história do Daisuke, né? O Daisuke é o principal. E tem a Sayri, que também é principal. E o Kiryu, que é amigo do Daisuke. Suponho que sejam esses três principais. A... Ela aqui é a mina que derrota o Daisuke. Ela cria... Na verdade, é assim. Tipo, lembra aqueles jogos de Gundam? Ou jogos de Armored Core? Armored Core é mais interessante de pensar nesse ângulo. Armored Core é uma franquia de jogos de videogame e também de computador. Onde tem mechas gigantes que você vai customizando enquanto batalha. É um Gundam diferenciado. Eu joguei Armored Core algumas vezes. E era muito difícil. Era muito difícil. Os comandos eram muito difíceis de controlar. E eu levei um pau. Aí eu caí fora do jogo. Eu não dei conta. Mas é um jogo que eu acho bonito. E eu queria muito jogar Armored Core. E Burry Cage meio que lembra Armored Core pra mim, tá? E aí é tipo assim. O cara vai lá. Tem uma espécie de jogo de imersão. Uma espécie de... Cockpit, né? Que você entra na máquina. Como se fosse um fliperama gigantão. Tem esse jogo aí chamado... Acho que é Burry Cage o nome do jogo. Tu quase certeza que é. Não tenho certeza. Onde temos ali jogadores lendários, né? Grandes mestres do jogo, né? E são adolescentes de escola japonesa, né? Do ensino médio. E aí o tal do Daisuke, Kurata. Que não tem foto aqui, mas eu vou ver se eu acho a imagem dele aqui. Daisuke é o protagonista. Ele é o cara de cabelo laranja, tá? Ou um pouco mais claro que o loiro. Ele é um cara que comanda um mecha. E um mecha... Nossa, quase não tem imagem aqui. É um mecha muito específico com uma... Eu não lembro qual é o chassi do mecha dele. Que é um chassi um tanto... Puts, como é que é a palavra? Deixa eu tirar o som. É um chassi clássico, né? É um nome interessante, na verdade, o chassi do mecha dele. E depois ele era um grande jogador e tal. Só que chega num ponto onde ele tá jogando com o robô do clube de... Do clube da escola, né? Que é o clube da escola que também faz MEC e tal. Ele joga com esse robô. Ele perde com esse robô que ele tava jogando no clube da escola. Que era um robô que o próprio clube tinha feito. Cada jogador pode fazer tipo aberto. Um software aberto. Você faz o seu próprio robô e aí você joga ele no jogo, né? De acordo com os parâmetros ali. Não dá pra fazer de qualquer jeito. Porque tem parâmetros limites, né? E de características que vão moldando a sua habilidade no robô. Tipo, você põe muito peso aqui ou arma ali. Aí isso dá vantagem aqui ou desvantagem ali. E o Daisuke é muito bom construindo robôs, né? Ele faz um chassi que eu não lembro especificamente. Mas é um dos chassis mais clássicos. Ele constrói robôs muito combativos e ele é um bom jogador. Por sua vez ele derrota uma pessoa usando esse robô. E depois essa pessoa que é um jogador lá que tá... Tipo um fliperama, né? Não é bem imersão. Os dois jogadores estão na mesma casa de jogos, né? Ele derrota essa pessoa. Então essa pessoa fica muito feliz por ser derrotada. E ele vira o mestre dela. Ela quer lutar com ele de novo, né? Tipo assim, perdi pro cara. Vou treinar pra lutar com ele de novo, né? E essa pessoa faz um puta de um mecha ferrado fantástico. E depois o Daisuke perde pra ser mecha ferrado e fantástico. Que é um mecha pesado pra caramba. É extremamente ignorante. Que vai tá aqui no começo do anime. Quer ver? E no começo eu consegui achar a imagem. Em alguma parte. Que eleva um pau lá no fliperama. Pera aí. A Link é descendo o colo. Desce um pouco ali. Então eleva um pau no fliperama. Agora ela quer subir na mesa. Não balança a mesa ali. Não bate no monitor. O monitor quebra. Valeu pela compreensão. Não vou achar. Depois eu vejo o mecha grandão. Ah, esse cara é o amigo dele, né? Amigo de gente boa, tal. Os que também joga. E depois essa pessoa que perdeu pra ele. Ela cria esse mecha fodão. E daí o Daisuke perde pra ela, né? Pra essa pessoa. E daí ele começa a tentar fazer um mecha. Pra ela entrar em combate de novo, né? Com essa grande... É uma pessoa famosa, né? Começa a ganhar uma fama no nicho. Por causa do mecha dela. Que é essa moça de cabelo verde, tá? É aluna de outra escola e tal. Com o mecha de peso pesado. Com várias armas e tal. E a história é essa. São dois protagonistas que gostam de um jogo, né? Um sendo o rival do outro. Depois tem um esquema lá de cultural, né? Festival cultural da escola. Onde tem também a apresentação de jogo, né? Com uma espécie de... De plataforma. É console. Console que é trazido da empresa. Um console pra você poder fazer o jogo ali na escola. Bem legal também. Dá uns problemas e tal. Mas a história é bem rarefeita, tá? É anime muito rarefeito. A pegada é mais o... A rivalidade entre essa personagem que, se eu não me engano, o nome dela é... 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 Sairi. Com certeza que é a Sairi. E o Daisuke. Que é o protagonista principal que pilota o mecha principal. E as amigas dela. Que não sabem que ela é jogadora. E tals e tals. O Daisuke é o amigo dele que também joga e tal. O Daisuke é um grande editor. Ou um programador pra fazer o mecha dele pro jogo. E ela também é uma grande programadora e editora pra fazer o mecha dela pro jogo. Eles são rivais e ao mesmo tempo acabam tendo um sentimento, né? Romântico também. Por isso que é um anime de romance, né? E... Aí é esse esquema. É tipo aqui as plataformas de console deles, como eu falei. É tipo um cockpit, né? Cockpit. Você entra e joga. É uma coisa bem nos... 2000, né? Nos 90 mesmo. Logicamente que a tecnologia de imersão mudou muito. Agora é tipo o Sword Art Online, né? Um capacetinho básico, né? Mas antigamente você tinha esses... Escoque Pizzale Evangelion mesmo. Onde você emergia no jogo, né? E é mais ou menos isso, né? Tem essa empresa. Tem o senpai dele do clube do... Do clube na escola, né? É um cara que veste uma fantasia bizarra. Depois ele veste outra fantasia. Nunca vi a cara dele sem uma fantasia só. E é bem interessante. Bem engraçado. E tem todos esses esquemas. Life of Life romance barra videogame. Barra rivalidade. Barra... Que essa cena é bonita. Os dois lutando, né? Os dois se encontrando. E de fato eles têm uma relação assim até bonita mesmo. Eu achei o anime satisfatório na relação romântica. É bem leve. Não tem nada demais. A ponto de ser bem descartável. E o pessoal ficar com nota... Gata, não derruba as coisas, gata. E o pessoal dá nota baixa, né? Porque é bem genérico, né? O mangá também não tem grande nota. O mangá é... Não tem nem nota. Bom, grande nota não quer dizer que não tem nem nota. Então, mangá esquecível. Do limbo dos mangás do Japão. Chamado Break Age. E conta uma história bem clichê. Bem tradicional. Mas relativamente satisfatória. Tá? E esse aqui é... Tem um nome. VP. Eu esqueci que era VP, cara. Mas é alguma coisa de Popit Master, né? Você controla a marionete. A marionete é o robô que você programou e colocou no jogo. Você pode ter também robôs pré-programados, né? Usar robôs já feitos, né? Ou você constrói o seu próprio robô pra jogar. E o jogo aceita, tá? Com as limitações ali. Tem todas as regras e tal pra criar o robô. A mãe do Daisuke é fantástica. Muito divertida. É engraçada pra caramba. Apesar de ser só poucas vezes que ela aparece e faz uma cena aqui ou ali. Mas, enfim. Aqui é o lugar onde você insere o cartão com as configurações do seu avatar, né? Do seu robô. E essa aqui é a dona da loja, que é a amiga dela também. Ela trabalha na loja, né? Trabalha na loja e é a amiga dela. E ela é a loja de videogame, no caso, né? Onde o Daisuke e a Sairi jogam. Sairi, se não me engano. Jogam bastante. E é bem isso, tá? E a luta dos dois aqui é muito interessante. É uma luta relativamente bacana. Eu gostei da imersão atmosférica da luta de mecha deles. Esse é o mecha da Sairi, tá? É um monstro de violência. E o mecha do outro é aquela coisa mais esguia. Bem mais esguia. Bem mais Gundam da vida, sabe? Uma estrutura mais Gundam. Enquanto o outro é monstruoso. Só que ele é muito hábil, tá? Ele faz o mecha muito multifacetado. E a estratégia dele é bem interessante. E ele consegue, no fim, ter um bom resultado. É acabando por aqui. Já não vou mandar mais imagens pra vocês ali, não. E aqui não tem imagem no Google, infelizmente. Breakage é um anime ou mangá esquecido no limbo da história, praticamente. Vou ter que tirar uma foto do próprio anime pra ter uma foto de capa do review. E, assim, cara, satisfatório. Tem uma atmosfera muito boa, tá? É uma coisa bem anos 90, bem simples, bem singela. Não tem nada de arrogância. É bem passatempo. Eu gostei. Achei um anime redondo até certo ponto. No sentido de que ele não tem nada de especial. Mas não é ruim, de maneira alguma. E é meio bobo, assim. No traço é meio feio. A música também não é empolgante. Não tem muito personagem muito forte, assim. São personagens bem normais. E o jogo também não tem nada de mais. É uma coisa bem mediana, tá? Mas, pra um OVA de 43 minutos e um mangá de 10 volumes, acho que tá válido, né? Então, não tenho certeza se é bom, se vale a pena ver. Mas, tava numa HD, baixei aqui do outro fã subir ele e vi. Achei que valeu a pena. E aí, fiz review dele, porque, né? Também, se eu não fizesse, ia não ter como ver outro pra fazer. Então, é meio que empurrado mesmo. Mas, é isso. Então, aí. Obrigado pela presença, pessoas. Até a próxima. E com um anime de OVA também. O outro é bastante interessante e bastante difícil. Eu vi também. É curtinho também. Tem 20 minutos, 20 poucos minutos. E é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, é muito instigante. Esse aqui é mais rotineiro, slice of life. Outro é mais, é... Estopia e ficção científica distópica. Eu gosto, né? Uma pegada muito interessante também. É isso. Obrigado pela presença e até a próxima. E vejo se animes tiverem vontade de matar o tempo. É isso. Falou, Zé.